Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje nós vamos falar sobre os três passos que todo profissional da área de alimentos deve dar se ele deseja iniciar a carreira como consultor de alimentos. Os três passos, os três primeiros passos, vamos dizer assim, que vão direcionar você para todas as demais ações que você vai tomar ou decisões relacionadas à sua atuação como consultor de alimentos, tá? Então, se você está pensando em atuar como consultor e não sabe por onde começar, eu vou te dar três direcionamentos aqui, três passos muito importantes que você não pode pular, você não pode negligenciar, você não pode deixar de fazer para que você possa começar a sua atuação como consultor de alimentos, tá? Me conta aqui de onde você é para eu saber onde o nosso meio de estar chegando aqui no nosso país e me conta aqui se você é essa pessoa que está pensando em atuar como consultor e não sabe por onde começar, tá? Deixa eu ver aqui. Elisene, Piedade, Maria José, Júnior, Galasso, Joanice, Mika, Eliette, Elaine, André, Claudiane, Renato. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à minha consultoria. Bom, se você está pensando em atuar como consultor de alimentos, eu preciso te dizer que você precisa se preparar. A faculdade, infelizmente, não te dá todos os conhecimentos e direcionamentos necessários, né? Se você está estudando, se você já se formou, você sabe muito bem disso. A gente ouve falar na faculdade sobre consultoria de uma forma muito superficial e, às vezes, nem ouve, né? Muitos seguidores me relatam isso, mas, ah, eu passei a faculdade toda e eu não ouvi falar sobre consultoria, né? Minha professora, meus professores não me orientaram sobre isso, não me deram nenhum direcionamento, não me mostraram nem que existia essa opção, né? E é por isso que, muitas vezes, a gente sai da faculdade e se sentir despreparado para atuar em algumas áreas, porque a faculdade, ela é a nossa atribuição, ela nos traz um título, mas, mesmo que a gente quisesse, gente, a faculdade não conseguiria abordar tudo que a prática exige que a gente saiba, né? Até porque cada, como eu posso dizer, cada área que você tentar atuar, né? Que você focar em o seu começo de carreira, vai te trazer desafios diferentes, vai exigir de você conhecimentos diferentes, que, mesmo que a graduação quisesse abordar todas essas dúvidas, esses desafios, não seria possível. Então, a gente realmente tem que sair da faculdade, tem que se capacitar, tem que continuar estudando, tem que continuar aprendendo, muita coisa se atualiza também, as legislações mudam, o mercado de alimentação muda, então, estudar após se formar é normal em qualquer área que você focar, tá? Mas, se você está focando na área de consultoria de alimentos, eu preciso te dar três direcionamentos aqui. Primeiro, estude a legislação sanitária, tá? Por que eu tenho que estudar a legislação sanitária, Maiara? Porque ela vai ser a base de tudo que você vai fazer. Então, quero ser consultora, eu preciso conhecer de legislação, porque é através do meu conhecimento da legislação que eu vou orientar equipes, que eu vou elaborar manual, pops, planilhas, que eu vou capacitar a equipe montar o meu treinamento, vai ser baseado no que a legislação exige, né? Eu não vou ensinar a legislação para a equipe, mas as minhas orientações de treinamento serão baseadas nessas exigências. Se eu vou fazer qualquer mudança de estrutura ou de processo dentro do estabelecimento do cliente, então, vamos supor que eu comecei uma consultoria num restaurante e a estrutura dele não está bacana, tem muitas não conformidades, precisa de reforma, precisa trocar equipamentos, precisa providenciar EPIs, precisa realmente dar melhores condições de trabalho para a equipe, utensílios, equipamentos, instrumentos, EPIs e tudo mais. Eu preciso buscar todo esse conhecimento para orientar o meu cliente na legislação. Eu não posso orientar algo para o meu cliente que não está na legislação. Por quê? Porque eu posso levar ele ao erro, ele pode não estar cumprindo com algo que é exigido na região dele e aí ele receber alguma notificação da vigilância. Então, eu preciso conhecer a legislação sanitária. Quando eu falo de legislação sanitária, eu falo de RBC 216, que é o nosso, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, mas eu também falo de legislações estaduais e municipais, que você precisa verificar com a vigilância sanitária da sua cidade, com a vigilância sanitária do seu município, do seu estado, para que você siga as mesmas exigências, as mesmas leis que os fiscais seguem quando visitarem seu cliente, tá? E existem regiões que têm legislações estaduais e municipais, tem regiões que não têm. E aí a gente vai seguir a federal, então, se não tiver, tá? Então, vamos supor que na sua cidade não tem nenhuma legislação local. Você vai estudar em RBC 216 e todo o seu trabalho como consultor vai se basear nessa legislação, tá? Gente, se tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando, pode deixar aqui nos comentários, tá? Além disso, além de estudar a legislação, entender de boas práticas, né, que é o que a legislação diz, entender o que pode, o que não pode, o que é permitido em relação à estrutura, em relação a processos, recebimento, armazenamento, preparação, distribuição, transporte, o que é permitido, o que é proibido em relação aos manipuladores, ao manejo de resíduos, ao abastecimento de água, ao controle de pragas, né? Olha quantas coisas que a gente precisa entender de legislação pra ajudar o nosso cliente a cumprir com o que a fiscalização exige, tá? E também a questão de documentações, quais documentos são obrigatórios, né, em relação a registros ou planilhas ou POPs e manual, pra que eu possa elaborar tudo isso pro meu cliente e ajudá-lo, né, então, a atender a fiscalização sanitária. Isso é o primeiro passo pra quem tá começando, estudar a legislação, conhecer a legislação com essa profundidade necessária pra você poder orientar o cliente em tudo que ele precisa. Segundo passo é estudar o mercado de alimentação fora do lar. Como assim, Mayara? Ah, Mayara, eu quero começar a atuar em restaurantes, tá? O que você sabe sobre restaurantes? Quais são os tipos de restaurantes que existem? Quais são os pratos, o tipo de cardápio, o tipo de serviço, as necessidades que os restaurantes têm? Então, se você quer focar em alguns nichos, é super importante que você escolha eles de início, alguns específicos e estude sobre eles, né? Eu quero estudar em, eu quero atuar em cafeteria, mas eu não sei nada sobre café, eu não sei nada sobre cafeterias, eu não sei quais são os tipos de cafeterias que existem, eu não sei quais são os serviços que elas oferecem, os produtos, o cardápio, quais são as tendências, quais são os desafios, então, eu preciso estudar o meu cliente. Quando você fecha um contrato com o cliente, você precisa conhecer esse cliente, estudar ele, saber quais são as necessidades, e para o seu nicho de atuação também. Vamos mudar de área, vamos supor que você atue no consultório, você é uma nutricionista clínica, se você quer focar em gestantes, você tem que estudar sobre isso. Se você quer focar em atletas, você tem que estudar sobre isso, porque a sua conduta para o atleta é completamente diferente sobre o que você vai orientar para uma gestante. Certo? Então, para a consultoria, gente, é a mesma coisa. As exigências, as necessidades, os desafios de uma padaria é diferente dos desafios de uma lanchonete, é diferente dos desafios de um supermercado, é diferente dos desafios de um açougue. Entende? Então, eu preciso estudar o nicho que eu quero focar. Então, eu tenho que estudar a legislação sanitária, porque ela é abaixo de tudo que eu vou fazer. Eu tenho que estudar o meu cliente, o nicho que eu quero focar de início, para que eu possa entender com profundidade esse nicho, e possa saber orientá-lo melhor, oferecer o serviço que realmente ele precisa, dar os direcionamentos necessários para o segmento desse cliente. Certo? Um local bem bacana, locais bem bacanas para vocês estudarem o mercado de alimentação fora do lar, até para vocês definirem nichos e tudo mais, são feiras, tá? Você pode estudar pela internet, pelo Google, ver vídeos, ler livros, visitar os estabelecimentos como cliente, para conhecer o seu mercado. Mas existem as feiras, né? Fispal, Anufood, tantas feiras que existem aí do mercado de alimentação fora do lar, que eu acho super bacana vocês visitarem, se tiverem a possibilidade, porque te traz bastante tendências do mercado, das movimentações que estão acontecendo no nosso setor. São feiras que vêm realmente para nos atualizar e nos mostrar quais são as novidades, como que a gente pode direcionar o nosso cliente a alguma tendência que está surgindo, que pode beneficiar o estabelecimento dele. Enfim, é super bacana que você visite feiras, mas não deixe de ler livros, assistir vídeos, ler artigos na internet, que vão também te atualizar tanto quanto as feiras, tá? E o último ponto que é super importante que você se capacite é em consultoria de alimentos. Como eu disse lá no começo, a nossa faculdade não nos dá esses direcionamentos sobre a consultoria na prática. Como, por exemplo, como que é um processo de consultoria, né? Como que ele funciona? Quais ferramentas que eu utilizo? Como que eu abordo um cliente? Como que eu fecho um contrato? Como que eu precifico os meus serviços? Como que eu monto um treinamento para manipuladores? Como que eu elaboro um manual, um pop, as planilhas? Como que eu faço um relatório apresentando para o meu cliente os resultados que a gente já realizou no estabelecimento dele, que a gente alcançou no estabelecimento dele, dos processos, das mudanças que a gente já realizou. Então, eu preciso estudar consultoria para que quando eu fechar o meu primeiro contrato com o meu cliente, eu saiba o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer cada mudança, cada documentação, cada orientação, cada direcionamento, entende? Então, não é só saber o que é consultoria, eu preciso saber executar a consultoria na prática. Então, para isso, eu preciso me capacitar em consultoria de alimentos. Para quem entrou na imersão, na nossa inscrição, que abrimos semana passada, você vai aprender tudo isso. Você vai aprender legislação, você vai entender do mercado e você também vai aprender como fazer a consultoria. Vai ter todas as ferramentas, direcionamentos e estratégias para você atuar como consultor. Diferentes estratégias para abordar clientes, diferentes estratégias para você fechar o seu contrato, como você elabora contrato, como precifica, como que você elabora as documentações. Então, tudo isso é essencial para você atuar. Então, só para a gente recapitular o que eu falei para quem chegou depois, três passos para você começar a sua carreira como consultor de alimentos. Estude sobre legislação sanitária, entenda com profundidade, saiba interpretar, saiba aplicar a legislação. Estude o mercado de alimentação fora do lar, de uma forma geral, e os nichos especificamente que você deseja focar. E estude consultoria. Aprenda como fazer a consultoria, como conquistar seus clientes, como fechar seus contratos, como elaborar treinamentos, documentações, como executar o processo do início ao fim, como entregar o resultado que o seu cliente precisa. Com esses três conhecimentos, você está caminhando na direção certa para crescer como consultor de alimentos, tá? Você já vai ter todas as bases, todos os conhecimentos base para atender os seus clientes. Aí é você fechar os seus contratos e começar a atuar na prática, tá? Mas esses conhecimentos é que vão te dar o direcionamento, a visão crítica e clínica do que você tem que fazer, das adequações, onde o seu cliente atende ou não a legislação, o que precisa ser melhorado. Você vai saber analisar um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, em todos os seus setores, saber identificar quais são as falhas para você poder definir os seus serviços, né? E, consequentemente, atender o seu cliente e as necessidades que ele tem, tá? Então, na instalação, mercado e consultoria são os três conhecimentos base que você precisa ter para começar a sua carreira como consultor de alimentos. Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar aqui, tá? Esse vídeo vai ficar aqui no Instagram, então você pode salvar, no YouTube também. Então, você pode mandar essa dúvida aqui para mim e eu vou te direcionar. Se você está buscando se capacitar como consultor de alimentos, realmente começar, aqui nós temos vários cursos, livros, nós temos conteúdos que vão te capacitar para a sua atuação como consultor de alimentos. Se você entender que a consultoria é uma área que vai te gerar oportunidades, vai te abrir portas, vai te fazer crescer como profissional e alcançar a realização, o reconhecimento, a valorização que você tanto deseja e merece, se você entendeu isso, porque realmente é isso que a consultoria pode te proporcionar, você vem com a gente aqui para os nossos cursos, os nossos conteúdos, as nossas aulas que vão te preparar para a sua atuação como consultor de alimentos, tá? Te espero amanhã no nosso meio-dia consultoria. Até lá! Tchau!